O STICFAR, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região, existe há quase 30 anos. Histórias de lutas e conquistas permeiam a instituição que contribuiu com o trabalhador de base e influencia na economia da região. Nós evoluímos muito, principalmente politicamente, nós conseguimos conquistar uma questão física da entidade muito melhor, hoje a gente já está bem mais aparelhado, a questão dos direitos dos trabalhadores que a gente vem sofrendo ao longo desses anos, mas a gente está sempre aqui na luta e acho que a gente cresceu bastante nesse tempo, embora o sistema não permita que a gente cresça, está sempre lutando para que a gente abrem mão dos direitos da gente, daquilo que a gente conquistou. Mas nós estamos aqui na luta e é uma trajetória muito bonita, é uma trajetória que eu tenho muito orgulho de ter participado dela, que saímos de umas frustrações muito grandes para muitas conquistas. E hoje a gente está vendo uma situação mais complicada, principalmente com a venda da Vale para a Mosaic, essa transição, a gente está percebendo que não vai ser fácil, nós vamos ter que lutar muito. Mas, enfim, nós estamos aqui para defender esses direitos dos trabalhadores. O Chifar sempre esteve presente, sempre que chamado para atuar nas causas gerais, nas causas sociais que envolvem toda a sociedade, não especificamente a categoria, a gente esteve presente. Você vê no clube nosso lá, vira e mexe, a gente está abrindo e concedendo um espaço de lazer para as crianças, para as escolas. Eu vim para o sindicato, eu fui convidado para compor uma diretoria, e o intuito era trabalho social, que eu já fazia na empresa, fazia no setor, aquilo estava abrindo para os outros setores, e aí eu fui convidado para estar na área social. Houve uma suspensão de vários membros da diretoria do sindicato, que era uma forma, uma tentativa de uma demissão por justa causa. E isso, aí começou-se uma outra fase, uma outra luta, que a gente tinha esse pessoal todo, inclusive eu, aqui fora, sem salário, sem plano de saúde, sem as benesses que a gente tinha. Então, houve um período de muito sacrifício, onde as pessoas, às vezes, alguns começavam a entrar quase que em desespero, porque faltavam as coisas, faltava, tinha água vencendo, luz vencendo, etc. Faltando as coisas em casa, e a gente tinha que correr atrás disso. Correr para estar buscando esse tipo de sustento. Chegamos a fornecer cesta básica para o grupo, que esse grupo não era pequeno, era um grupo grande. E aí foi um tempo, um tempo muito difícil. Por quê? Teve dia de a gente estar aqui e chegar elementos que... A gente olhava pelo grau de desespero, você poderia prever que a pessoa estava dizendo, olha, eu vou sair aqui, eu vou fazer uma bobagem. E qual é esse tipo de bobagem? Ou é um suicídio, ou é uma pessoa que vai cometer um assalto, qualquer coisa dessa natureza. Mas nós conseguimos. Tivemos algumas ajudas do meio político, do próprio meio sindical, e algumas pessoas que fizeram algumas contribuições, e a gente foi conduzindo esse processo. Alguns foram conseguindo um emprego. Isso foi minorando a situação, e isso perdurou por três, quatro anos, até que começassem a retornar. Acho que todo sindicato é muito importante. Ele valoriza os direitos dos trabalhadores, faz valer os direitos de todos eles. Então, a importância é muito grande na questão econômica, na geração de empregos, na obtenção de empregos de qualidade, na remuneração, que reflete na economia da cidade. Além de trazer melhor renda para o trabalhador, em negociações com as empresas, através do acordo coletivo nosso, mas trazer também o lazer e o bem-estar para o trabalhador. Na verdade, nós entendemos que, ao longo dos anos, a gente tem desenvolvido o nosso papel com muita eficiência, mas estamos sendo bombardeados pela reforma trabalhista, que, de forma irresponsável, sem discussão com a sociedade, foi instalada nesse país uma reforma trabalhista, que, no nosso entendimento, é, inclusive, em alguns pontos, inconstitucional, no sentido, um dos pontos críticos que a gente tem observado, é o não acesso ao trabalhador, que, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, são órgãos de proteção ao trabalho. E aí, quando vem uma reforma trabalhista para poder impedir o direito desse trabalhador de Itapleitiano, o seu direito, o seu suposto direito, que tem que ser um direito de todo cidadão brasileiro, além do que existem vários outros pontos de discussão. É muito importante, todo esse trabalho, toda a fiscalização que o Chico Far faz, isso é muito importante, a questão do cumprimento da CLT, cumprimento dos acordos coletivos, isso é feito com muita força, com muita seriedade, o tempo todo, sem abrir mão de nenhum direito. Rapidinho, já voltamos.